E aí Ratinho Vamos pegar um rato gente Seiji Seiji Não vem pra cá Temos um rato Esse rato vai ficar dentro da sacola Pra Seiji Leva o ratinho Vamos Vamos É Vai ter ratinho É Ótimo Eu sou ligada Olha a alegria A tem que desligar Tó, tó, hein? Não esquece. Abaixa, tenta falar com ela para ver se ela vem até você. Olha para lá, bonitinho. Vem aqui, vem. Seide. Não pode ser malhão. E aí vai andando para lá com ela. Pronto, vai onde você for. Sempre se abaixa para ela vir até você. Que aí ela tem mais confiança. Abaixa aí com ela. Não, ali, ó. Abaixa no chão e chama. Você me escolheu porque a sua mão está linda. Não, você tem que abaixar para ela vir até você. E aí Pula uma boa cona, né? Para pegar ela ratinho. Obrigado.